Com a informação ao vivo, faltam três para a uma da tarde, a Karina que vem falar pra gente das ilustres visitantes que nós estamos recebendo no nosso litoral. Karina, eu vou te contar uma coisa, querida. Hoje é dia 6, sábado passado. Sábado passado estava eu, a pequena e a esposa, lá no Morro das Pedras, fomos almoçar, dar uma passeadinha e de repente parou tudo. Parou o trânsito, fecharam ali os acostamentos, carro encostando, até que chegou a polícia e corre daqui, porque não pode parar. Mas o motivo era a presença delas, as baleias em nosso litoral, né Karina Coupe? E você tem informações e imagens também muito bonitas desses registros que estão feitos, estava falando do drone agora, né Karina? Da apresentação de luzes e também a tecnologia dos drones muito presente para monitorar, para acompanhar as baleias que vêm ao nosso litoral. A informação ao vivo é contigo, Karina. Zanotto, e hoje pela manhã aconteceu algo bem semelhante, né? Nós fomos até o Morro das Pedras para gravar aí uma reportagem especial sobre essa temporada das baleias aqui no nosso litoral, que começou agora em julho e quando chegamos lá, vimos muita gente de olho no mar e quando nós olhamos vimos que elas estavam ali, as baleias estavam por ali, por isso muita gente estacionada ali naquela região do Morro das Pedras para poder ver essas belezas que são as baleias que circulam aqui no nosso litoral. E aí a gente fez isso, né? Colocou aí o drone para o alto para poder registrar de pertinho, Jackson Botelho registrando a mamãe e o filhote aí bem de pertinho, um verdadeiro espetáculo da natureza. foram vários momentos que a gente conseguiu registrar, em alguns momentos dá para ver até o filhote sendo amamentado pela mamãe baleia, então uma coisa incrível e linda de ver. Inclusive a gente acha até que eram duas mamães, cada uma com um filhote e teve um dos filhotes que estava muito animado nessa manhã de sábado, a gente conseguiu ver ele brincando, se jogando na água, fazendo piruetas, muito, muito bonito de ver. E é atração nesse momento, né? Na temporada das baleias aqui no nosso litoral, de julho a setembro elas costumam aparecer por aqui e neste ano a expectativa é muito grande com relação a essa temporada. Isso porque o pessoal do projeto ProFranca, que monitora aí a costa brasileira, monitora essa região, já está observando aí, fazendo monitoramento de 50 baleias aqui no litoral sul. O número é considerado bem alto e por isso a expectativa é grande de a gente ver aí várias baleias até setembro circulando por aqui. Elas que vêm aqui para o nosso litoral buscando essa água mais quente para ter os bebês, para alimentar os seus bebês. Então realmente é um turismo que atrai muita gente porque é muito bacana de ter esse registro. E aí nos últimos anos a gente teve, em 2018, por exemplo, um recorde de animais aqui no nosso litoral. 270 baleias foram avistadas aqui em Santa Catarina, batendo um recorde aí. E todos os anos elas estão por aqui. Tem anos que elas vêm mais, outros anos elas são vistas em menor quantidade, mas neste ano a expectativa é que a gente tenha várias circulando por aqui. E elas são monitoradas, são acompanhadas pelas equipes de monitoramento da costa, do litoral, que fazem justamente essa análise, se são as mesmas baleias que estão vindo, se são outras baleias, como é que estão os filhotes, quantidade de filhotes que elas estão tendo por aqui, como elas estão se alimentando. É um trabalho muito bacana e muito importante que é realizado aqui no nosso litoral. E hoje a gente teve então o privilégio aí de poder registrar essas imagens tão bonitas no Morro das Pedras, imagens do drone feitas pelo Jackson Botelho, são incríveis. E nessa semana a gente então vai trazer uma reportagem completa e especial sobre essa temporada das baleias aqui no Balanço Geral. Volto contigo aí no estúdio, Zanotto. Ah, eu fico só imaginando a satisfação do nosso colega, do Jackson, né? Porque você pegar um momento como esse é algo raro, né? Porque você tem que estar no local certo no exato momento que as baleias estão ali. E aí conseguir decolar o drone, dependendo da situação de vento, acaba colocando em segurança o risco do equipamento, mas ele mostrou muito bem, flagrou muito bem a presença dessa baleia com filhote. E você mencionou ali, né, Karina Coupe, que há a possibilidade até de duas mamães com seus filhotes e tem aquela toda famosa, né? Que é a Mariscal, a guerreira. A guerreira que veio pra cá em 2000, aí 2012, e foi avistada em 2022 também, que é uma baleia que sofreu um acidente durante uma dessas visitas que ela fez ao nosso litoral, à praia de Mariscal, que fica ali na região de Bombas Bombinhas. E esse acidente deixou cicatrizes na cauda dela, duas cicatrizes, e é por isso que ela é facilmente identificada. E além da Mariscal, né, também conhecida como guerreira, outras baleias que vocês estão vendo com seus filhotes dando esse show. E essa imagem você só vê aqui, porque pode deixar ali o nosso exclusivo, a imagem nossa, do nosso drone sobrevoando e mostrando do alto esse espetáculo da natureza. E... Será que ela tá mamando ali? O filhotinho? É, né? É óbvio, né? Mamífero, mama. Porque ela tá ali na cauda da mamãe, né? É na cauda da mamãe. Karina Coupe, mais alguma informação, querida? Eu ficaria o resto do jornal todo aqui, só olhando essas imagens, esse flagrante, e como é bonito ver, porque são bem exibidinhas, né, Karina? Vamos falar, vamos falar. Elas ficam ali dando aquele show, né? Fazem um balé, uma coreografia pra gente dentro da água. É verdade, Zanotti, sabe que isso que você falou é um privilégio poder registrar, né? Porque a gente olhando ali do asfalto, daquele espaço de observação onde todo mundo fica, é uma coisa, já é uma emoção, né? Eu conversei com o pessoal que tava por ali, tem gente que mora no Morro das Pedras há mais de 40 anos e toda vez se emociona em ver as baleias. Mas quando você coloca o drone em cima delas e consegue ter esse registro dessa movimentação, delas nadando juntas, do filhote sendo amamentado, é incrível, realmente é um privilégio poder ter essas imagens lindas que foram feitas hoje pela manhã. E é assim que a gente vai.